Oi, meus amores! Tô aqui sem maquiagem, acabei de sair do banho, mas eu vim trazer uma dica muito legal pra vocês no vídeo de hoje. Eu já postei um short mostrando um pouquinho sobre essa técnica e eu quero falar um pouquinho mais dela pra vocês, tá certo? A gente sabe que as mulheres árabes são extremamente cheirosas e aí, pelo TikTok, eu descobri uma técnica que elas usam pra ficar super perfumada. E é uma técnica que faz uma, vamos dizer assim, aquelas camadas, aqueles layerings. Por que eu tô de pé? Porque eu vou precisar mostrar isso pra vocês. Então, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de três perfumes. Um perfume doce, um perfume cítrico e um perfume amadeirado. Não importa qual perfume você vai escolher, você pode escolher um perfume nacional, importado, um contratipo, o que você quiser. A regra é um doce, um cítrico e um amadeirado. E como é que a gente vai fazer? Eu escolhi o doce, eu escolhi o Hypnotic Poison, que é um perfume assim que eu já sou apaixonada. O perfume doce você vai aplicar no pescoço, tá? Você vai deixar o perfume doce no pescoço. O perfume cítrico, você vai aplicar nos braços. E pra isso, eu escolhi o Dylan Turquoise, que é um perfume bem gostoso, bem cítrico e bem aquático também. E o perfume amadeirado, deixa eu pegar ele, eu escolhi o Coco Mademoiselle Intense, você vai aplicar a uma certa distância na sua roupa. Agora vem a explicação. Dizem, né, as pessoas que praticam essa regra de três, que quando você usa o perfume doce no seu pescoço, é quando você vai, por exemplo, você vai receber um abraço, você vai receber um beijo, a pessoa vê ele cumprimentar. O primeiro perfume que ela vai sentir em você é esse perfume doce, que é um perfume mais sensual, que traz aquele, sabe, aquele cheirinho mais confortável, gostosinho. Meu Deus do céu, tem um beijo voando aqui em cima de mim, sai, porque vai chover. Não vou cortar, porque esse vídeo vai ser assim mesmo. Então a pessoa chega perto de você, vem lhe dar aquele abraço, vai sentir aquele cheirinho doce primeiro. O cítrico nos braços é quando você tá conversando com a pessoa que você tá gesticulando, então vem aquele cheiro mais alegre, mais gostoso, e aí ele meio que se mistura com esse cheirinho doce. E o amadeirado, quando ele tá na sua roupa, ele fixa por muito mais tempo. Então quando você passa, você dá aquele ar de elegância, porque a pessoa vai sentir aquele cheirinho meio que misturado. Tem aquela coisa doce, tem uma coisa cítrica, tem uma coisa amadeirada, e com isso você acaba criando um cheirinho único, só seu. Então fica essa dica pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma técnica que eu descobri há pouco tempo aí no TikTok, e eu quero já deixar mencionado de onde foi que eu descobri essa técnica, pra não dizer que eu tô roubando a ideia. Eu vi no canal do Le Parfum Perfumaria, eu vou deixar inclusive o canal, tá, o TikTok da menina aqui. Foi lá que eu vi, e assim, eu me encantei com essa ideia e comecei a usar. E no momento que eu coloquei, eu usei hoje mais cedo e agora eu tô reaplicando, depois do banho. Eu usei essa técnica, e quando eu usei, acho que cinco minutos depois, a minha mãe gritou lá do terraço, Gata, que perfume foi esse que você colocou? Que cheiro foi esse? Que cheiro é esse? Aí eu disse, é, é uma mistura que eu tô fazendo, e ela fez, menina, que cheiro gostoso. Porque ele ficou aquela, sabe aquela mistura, aquela coisa meio doce, meio cítrica, meio amadeirada? Então, gente, é uma técnica muito legal, que eu adorei conhecer, e eu gostei muito de passar pra vocês. E usando essa técnica, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito cheirosos. Testa aí na casa de vocês, e deixa aqui nos comentários qual foi a sensação, qual foi a reação do pessoal quando vocês fizeram isso, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se deu certo, se não deu. Deixa aqui também quais foram os perfumes que vocês resolveram usar nessa técnica, e eu vou fazer essa técnica agora usando outros perfumes também, pra ver o que vai dar. Então é isso, gente. Um beijo no coração, e a gente se vê amanhã nos usados da semana. Tchau, tchau!